Bem-vindos a mais um vídeo do Blog Nejo. Já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, clique aqui embaixo para ser inscrito no canal e receber as novidades em primeira mão. Dê like no vídeo para ajudar a gente a cada vez mais estar crescendo o nosso canal. E, claro, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente que você conseguir. Fiquem agora com mais uma entrevista. E aí, galera do Blog Nejo? Eu ainda meio que curtindo o pós-DVD do Blog Nejo 1010 aqui em Goiânia, que foi gravado ontem. No caso não, onde vocês estão assistindo, né? Mas ontem aqui, da data da gravação dessa entrevista. Agradecendo a todos os presentes de antemão, quem esteve aí e tal. A rotina continua agora firme e forte. E logo agora, já de manhã, gravando uma entrevista com mais um nome aí potencial para as próximas temporadas. Um cara que eu já conheço faz muito tempo. Já admirava a voz, o talento vocal. Sempre foi um grande cantor. E andava assim, até... Não sabia muito por onde andava. De repente me liga. Ô, Marcão, lembra de mim? Eu, ai... Juninho. Por Juninho não lembro, não. Tem Juninho demais. Ah, era que cantava junto no barzinho, a dupla Henrique e Rangel na época. Lá em Berlândia. Ô, meu Deus do céu. Lembrava demais. Um cara que tem um timbre vocal lindíssimo. Como é que chamava aquela banda de pagode você tinha também? É, de gato e sapato. De gato e sapato. Tá vendo? Tinha uma banda de gato e sapato de pagode. Lá em Berlândia. Tá morando em Goiânia já tem alguns anos. E recomeçando a carreira agora com um novo projeto, um novo nome. Com um DVD já gravado. Recebendo aqui, Aldebaran Jr. Ô, Marcão. Saudade, cara. Muito obrigado. Que isso. Tá aí no seu programa. Você hoje é uma referência aí, né? Nos blogs aí no Brasil. Que isso. E tô muito satisfeito, muito feliz de estar aqui fazendo parte aí com você. Dividindo essas câmeras aqui, né? Com você. Falando da minha carreira. Que isso. Eu que agradeço demais. Mas o que aconteceu que você ficou esse tempo todo sumido? Conta um pouco. Até pra eu matar a minha curiosidade mesmo. O que você andou fazendo nesse período sem cantar? O que acontece? Eu tinha parado de cantar mesmo. Tinha parado de cantar. Não tinha mais aquela vontade. Me converti. E Deus tocou no meu coração pra mim voltar. E graças a Deus, foi de Deus, Marcão. Porque eu fiquei 23 anos, né? Eu tenho 23 anos de carreira. Correndo atrás, correndo atrás. E infelizmente nada tava dando certo. E aparece até brincadeira. Na hora que eu falei que eu não queria mais, as coisas apareceram na porta da minha casa. E a gente gravou um DVD. Com grandes nomes aí. Com Rafael Vanucci na direção. Rafael Terra. Tiago Carvalho na produção. O Jarcel Borges, meu amigão. Um beijo, hein, Jarcel. Rubem Serqueira, um fotógrafo fantástico. Hoje tá até lá no GL, no Gustavo Lima. Fez minha capa, minhas fotos. Tô muito feliz, muito satisfeito. É bom demais, cara. Mas esse projeto novo já tem quanto tempo? Recente. Mas recente quanto, na verdade? Tem dois anos. Já tá com dois anos esse projeto? Tem dois anos. A gente gravou esse DVD foi ano passado. É, a gente finalizou. A gente tava... Demorou um pouquinho o lançamento. Porque a gente tinha algumas propostas de gravadoras, né? A gente teve no Rio, em várias gravadoras. Teve lá em São Paulo também. E acabou que, graças a Deus, a gente finalizou um acordo legal, muito bacana, com a Sony Music. Aí a gente lançou pela Sony e a gente assinou com ela. Ah, é bom demais. Já mostra alguma coisa pra galera aí conhecer um pouco mais dessa voz que eu tô falando aí pro Chansá, que a galera talvez ainda não conheça. Vamos lá, ué. Agora. Olha lá, Marcão. Olha eu de novo dispensado do trabalho O patrão pegando no meu pé Mas o que compensa toda encheção é aquela mulher É uma noite atrás da outra Toda raiva que eu passo de dia, de noite, desconto, beijando na boca É uma noite atrás da outra O cadáver da cama se muda de novo Ela te mulega, teu vestido de zorro Olha o atrasado aqui de novo Agradecer aqui também aos meninos aqui, o Lorian e o Peixe aqui também vieram dar essa força aí Bom demais Bom que você falou que converteu e voltou a cantar Geralmente a pessoa faz o contrário, né? Converte e para de cantar Qual que é a diferença disso aí na vida da outra pessoa? Por que tem uns que converte e para de cantar? Porque você converteu, é evangélico hoje e Deus tocou pra você voltar a cantar Por que você acha que tem gente que para? Eu tive essa conversa com o meu pastor Meu pastor, até essa mesma pergunta eu fiz pro meu pastor O pastor Marques orando muito comigo e tal Me ajudando espiritualmente e tal Massa E ele falou pra mim assim Aldebaran, o negócio é o seguinte Deus quer te colocar lá pra você exaltar o nome dele E tem poucas pessoas no ramo artístico Cantores, artistas Que param um minutinho lá do show e agradecem a Deus Ou lembram de Deus, né? Eu falei, bacana então Então é de Deus esse projeto? Eu falei, é Então vamos embora, vamos tocar o palco Massa demais Inclusive tem toda uma questão até envolvendo o seu nome artístico, novo Você é Júnior, mas não é Aldebaran De nascença É verdade Então conta um pouco da história da escolha desse nome também É engraçado, é tremendo Quando eu voltei a cantar Quando eu estava pensando em voltar a cantar Eu comecei a orar novamente, como eu estou te falando Estou rouco aqui, está de manhã cedo Não dormi nada essa noite, gente Perdão aí Sonhei com esse nome Aldebaran umas três vezes Cheguei em casa, vi uma novela lá na Rede Globo Um navio passando lá, Aldebaran E o nome de uma pessoa Aí eu, curioso com aquilo, fui no Google E olhei lá no Google O que significa Aldebaran E Aldebaran é o nome de uma estrela Que existe no céu Talvez hoje a estrela mais brilhante Já descoberta até hoje Aí eu peguei Aldebaran Júnior E ficou Massa demais É bom demais Me conta agora também essa história desse novo projeto Como que surgiu, você bateu na sua porta E eu sei que você batalhava muito Eu acompanhava também toda a trajetória lá nas épocas de Berlândia ainda Que já admirava a sua voz demais Sabia que você cantava muito Sempre estava admirando Obrigado, Marcos O que te levou a voltar Como é que foi essa proposta que surgiu Conta um pouquinho dessa história pra galera É muito doido As coisas de Deus não é brincadeira, Marcão Eu tenho passado Deus tem me mostrado tanta coisa E feito na minha vida Que é coisa extraordinária mesmo Conheci um sócio Um Amaury Não tem nada a ver com música Ele é piloto de avião E no momento aqui em Goiânia Eu estava trabalhando em um outro ramo Ele me chamou pra me fazer um serviço pra ele Eu fiz Ficamos amigos E mostrei a música Caos pra ele Sem pretensão nenhuma Mostrei a Caos pra ele Inclusive essa música Caos Eu tinha gravado ela lá no Juninho Mello Junto com o Fininho também Que produziu Com o Luiz Cláudio Com participação do Luiz Cláudio Você era fã nem um pouco, né? Sou muito fã Meu amigo, meu irmão Um beijo pra você, Luiz Cláudio E mostrei pra ele sem pretensão Ele gostou Olhou Falou assim Aldebarã Vamos parar com tudo Vamos parar com o escritório Vamos parar com o venda de outras coisas E vamos focar na sua carreira Aí eu falei pra ele Falei assim, olha Talento Deus deu pra gente Humildade A gente tenta A melhorar cada dia mais, né Marcão? Com os pés no chão Mas falta o recurso Mas falta o recurso É muito caro hoje Pra você mexer com música É complicado Ele eu dou um jeito E deu um jeito, Marcão Então assim, na hora que o DVD ficou pronto Ficou fantástico Graças a Deus Vou deixar a parte falando Queria que vocês puder acessar o YouTube Vocês vão ver Uma partezinha do DVD A Mandela Que foi lançada Cara, algo extraordinário Eu não esperava que isso tudo ia acontecer Logo que eu parei Na verdade Eu já tinha até desistido de cantar E Deus me deu A benção Sai mais uma moda aí pra gente? Sai na hora Quer fazer uma com você Faz os modão aí Que eu quero fazer uma segunda Com o Marcão aqui Que eu tô com saudade Na segunda dele Na época do bar do Jacaré Lá em Uberlândia Alô Uberlândia Jacaré tá firme lá O Belvedere Jacaré tá tão firme Que o Belvedere caiu lá do lado dele Vendeu lá Não sei se você sabe O Belvedere era um dos bares mais antigos O Jacaré era do lado lá E ficava aquela concorrência Aí o Belvedere virou Vendeu pra uma farmácia Agora tá só o Jacaré Reinando sozinho Lá naquele alto de Uberlândia Vista mais bonita da cidade É, toco lá mesmo Mandar um abraço Claudinho Vilela também Que tá com a gente aí No projeto Um abraço Claudinho Quando acordei pela manhã Senti o perfume Que há muito, muito tempo Eu não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom E chorei ver tudo acabado Tanto amor Tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei em estar ali Minha presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados No desejo Na doação total Perdido na loucura Desses beijos E ao dormir Sozinha Estiverem seus lençóis Abrace o travesseiro E pensa em nós Da impressão Irá sentir o meu calor Vai Agora já que eu vir Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor Aê, Marcão Me conta assim também Da produção desse DVD Porque é o seguinte Você falou Do envolvimento Do Rafael Vanucci Do Rafael Terra Do Rubinho Serqueira Como é que surgiram Essas pessoas na sua vida Pra trabalhar com você Nesse DVD Você já conhecia E tudo mais Tiago, eu sei que provavelmente Você já conhecia Porque ele sempre produzia Galera de Uberlândia E tudo mais E tá agora em Goiânia Também já há um tempo Já produziu Já produzi com ele também Música a mim e tal Conta um pouco Da história Do envolvimento Dessa galera Bom Tudo começou Com o Tiago Carvalho mesmo Um amigo Um irmão meu A gente já tocou junto Muito tempo Há anos atrás E Quando surgiu a oportunidade De eu gravar esse DVD A primeira pessoa Que eu liguei Foi pro Tiago Aí o Tiago falou assim Eu tenho o Rafael Terra Eu tenho um cara aqui Que é fantástico Olha os trabalhos dele Eu olhei Gostei demais da conta E hoje graças a Deus A gente virou um amigo Um irmão Um Rafael Terra Um beijo pra você também Nem gosto dele Empresa fantástica Competente Entregou no prazo Não E outra Tem DVD ano que vem É o Terra Com certeza que vai fazer E do Terra Cara Deixa eu ver Como que foi Minha história com o Vanute Minha história com o Vanute Foi simples Eu chamei no Instagram Chamei no Instagram Ele tinha acabado de gravar o DVD Do Cleito Camargo E eu vim no Instagram Conhecido aqui em Goiânia E eu posso dizer que o Rafael Terra Um dos caras que apostou em mim de cara Na hora que ele viu o projeto A gente cantou Mostrei várias composições minhas pra ele Pro Vanute Pro Vanute E ele Não Bacana Aldebaran Tamo junto Vamos lá Aí eu falei pra ele E o fotógrafo Que tem uma lista Uma lista que a gente sabe Que precisa ter no DVD Ele não O fotógrafo Eu tenho um cara Chama Rubens Serqueira Aí eu liguei pro Rubens Me passou o contato Ele tava até Nos Estados Unidos Fazendo um evento Lá com o Jorge Matheus Muito educado Muito prestativo Olha Eu sou um artista novo Boa tarde Eu sou um artista novo Aldebaran Junior Gostaria muito de você No meu projeto Tal E ele Gostou de mim Eu acho Porque é um cara assim Que hoje É bem complicado Você ter um cara Desse nível Pra tá fazendo Fotos Algum Né Do seu DVD E Deus abençoou Consegui montar Uma equipe fantástica Também não posso Deixar de falar Do Nilo Nilo Rabir Também fez parte Da equipe E Cara Tá sendo um sonho Realizado E graças a Deus Lançamos a música Pela Sony Tem mais ou menos Dois meses e meio Atingimos Oitocentas mil visualizações Hoje Por incrível que pareça Isso é uma matéria nossa Na revista Caras Comemorando Essas Oitocentas e poucas mil visualizações Então pouco tempo Com trabalho orgânico Bacana mesmo Sabe E o banco de serviço Falou que já teve De cara Já sendo lançado Pela Sony Como que foi Esse encaminhamento Assim Você já tinha algum contato Lá Ou empresário Como é que surgiu isso Não tinha nenhum encaminhamento Lá Eu tinha na Lorne Inclusive O Anselmo Tromposo Um amigo meu Irmão também Mostrou meu material Pro Wagner Da Lorne E aconteceu uma reunião Aqui em Goiânia Aí a gente conversou Começou o namoro E tal Mas não foi Não foi a frente E Aí eu contratei uma empresa Lá em São Paulo Com o Eduardo Prata Que é um dos melhores profissionais Que eu achei até hoje Pra lançamento de um artista Pra gerenciar a carreira De alguma pessoa De um artista também Gostei demais do trabalho dele E ele encaminhou Encaminhou pra várias gravadoras O meu material E logo de cara A Sônia abraçou A Sônia abraçou E mandaram vários contratos E eu analisando Por isso que demorou O lançamento do EVP E acabou que a gente entrou No consenso E assinamos com a Sônia Graças a Deus Bom demais E desde então O que você tem notado De diferença Do trabalho da gravadora E tudo mais Que vem sendo feito O que você pode contar Desses detalhes pra galera Marcão Como que eu vou te explicar Uma gravadora É importante Pra um artista Uma gravadora Hoje dá um peso No nome Pra investidores Pra contratantes O trabalho que eles fazem Junto ao escritório de gerenciamento Que é o Eduardo Prata Pra mim Eu tô muito satisfeito Então assim Eu penso que a gravadora Realmente ainda é um Um canal muito forte Pra qualquer artista Hoje Eu penso assim E tô muito feliz Lá na Sônia E é isso aí Massa Antes do projeto Você chegou a fazer Alguma outra coisa Assim Das tentativas Que você teve Assim O que você tentou Fazer que Acabou que não dando certo Pra galera Talvez te conhecesse antes Ou chegou a gravar Mais alguma coisa Depois daqueles tempos Lá de antigamente Marcão Não gravei nada Olha pra você ver O Van Lut E o Thiago Carvalho E o Peixe Que acompanhou também Tá lá no estúdio Eu fiquei praticamente Quatro anos Sem cantar nada Sem pôr a mão no violão Sem pôr o cor Sem nada Nada, nada, nada E você tem ideia Eu ensaiei Depois de cinco anos A gente ensaiou Quatro vezes Né Peixe Quatro vezes E Já gravou o DVD Graças a Deus Foi Não voltamos De nenhuma vez Deus abençoe Isso também E Extraordinário Eu não sei te explicar O que está acontecendo Marcão Você é um amigo meu De infância Mas era menino Né Mais novo A gente lutando Aquela luta Lá no barco do Jacaré Eu sempre gostei De graça Independente do Marcão Hoje O Marcão Para mim É uma Continua o Marcão Lá atrás Para mim Nossa Marcão O blog Humilde Talentoso É porque assim As pessoas Hoje Marcão Posso falar? Claro Tipo eu Vou colocar O meu exemplo Você sabe Muito bem disso Que você ainda mora Lá em Uberlândia Uma cidade Que eu amo demais Mas tinham pessoas Lá em Uberlândia Que eu queria Se aproximar Queria fazer amizade E as pessoas Me tratavam De uma forma Sei lá Indiferente Indiferente Aí depois desse trabalho Todo mundo Virou meu amigo Meu melhor amigo Você está entendendo? Eu penso que deve ser assim Com você Porque pô Seu blog Hoje é top Né Então assim Eu posso estar errado Mas comigo Aconteceu assim Só que eu dou valor Nas coisas simples Eu não vejo glamour Sou um cara muito caseiro Sou um cara muito na minha Às vezes que eu saí Aqui em Goiânia Acho que foi Pouquíssimas vezes A convite inclusive Do Vanute Fui no aniversário dele Foi no novo show Do Felipe Araújo Que ele me convidou Não sou muito De entrosar com a galera Não Sou um cara mais caseiro Entendeu? Pode ser você me chamar Para lá da sua casa Toda hora Eu também sou de casa Também É que no meio da música Você sabe que Amizade é uma coisa Muito Muito delicada No meio da música Né A pessoa confunde O interesse mútuo Com a amizade Que é bem raro Né Exatamente Eu posso te falar Com toda clareza Marcão Que eu estava muito ansioso Para te rever Né A minha memória fotográfica De você O cara batalhador Música Canta pra caramba Sempre com o cara Do Lastral do Bem Hoje é a hora que eu abracei ele Eu emocionei O que é esse? Eu não mostrei para ele Não, mas eu emocionei Depois ele saiu uns minutinhos Entendi agora Foi chorar Foi chorar de você Para com isso Eu fico feliz Com a felicidade das pessoas Isso é muito Isso é muito complicado Hoje Você vê um cara Se destacando Igual você está destacando Obrigado No seu blog Para mim Para mim É o melhor Tanto é que Teve 4, 5 blogs Que procurou a gente Para a gente fazer entrevista Eu não quis fazer Quis fazer com você Abrir no Blog Nejo É o Blog Nejo Para mim Alguém Barão Júnior É só o Blog Nejo Que isso Vamos fazer mais uma moda Então aí Faz aí Mais uma do DVD Música 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 Que isso Massa demais E como é que são os planos agora Para o DVD Que já está rolando Na verdade você mesmo falou Demorou um pouco A lançar Geralmente a galera Lança assim A toque de caixa Mas conta quais são os planos A partir de agora De divulgação E tudo mais O que você já vem fazendo Para a galera Passar a te conhecer mais também Marcão Seguinte Agora vai ser o lançamento Agora em janeiro A segunda música de trabalho Do DVD A gente está escolhendo ainda Até vou te mandar No seu WhatsApp Você me ajudar a escolher Porque você é um cara Muito crítico E eu te respeito Muito por isso também Vai lançar A nova música agora De trabalho em janeiro Lança também a agenda Em janeiro Em janeiro também tem novidades A gente vai fazer Alguns shows fora Na Europa Você falou disso aí também Já está com agenda Na Europa Está vendo? Sim Graças a Deus Então assim Pé no chão Humildade Cabeça tranquila Não deixar nada Subir a cabeça Porque daqui A gente não leva nada mesmo Quem me conhece Sabe que eu não desligo com nada Eu só quero Levar alegria Para a galera Levar Levar o nome de Deus Também Que para mim É o primordial Nesse trabalho E é isso aí Que isso Bom demais Bora fechar Com mais uma do DVD Será que sai mais uma Para a gente fechar Essa entrevista Vamos lá Essa música é linda Por causa dessa Música É sempre o DVD Alô A nossa música Eu não lembro Tal e a noite E qual ela vem Lembranças da memória Que atentos Tentos esquecer Deito, feche os olhos Na esperança De recomeçar O poder Ao amanhecer Viaja em pensamento Usa o sol da sua voz Por um segundo Sinto o seu cheiro Na hora Deito Não passou Do seu E a noite Que era calma Se transforma Em calmo Então Me bate o que existe No meu desejo Toda noite É seu avô Deixou E nada Que eu faça Acalma Essa dor É isso aí Aldebaran Jr. No Blog Nejo Valeu irmão Obrigado Obrigado Que isso Tamo junto sempre É nóis Música Música